Estou vendo aí o debate sobre a possibilidade de algum acordo. Acordo sempre é bom, no parlamento sempre procuramos fazer isso. Mas neste caso, me permitam os líderes dizer que é impossível termos um acordo no patamar que está o relatório e este orçamento. Este orçamento tem a cara do governo Bolsonaro e, mais precisamente, de Paulo Guedes. Ele tem a cara do arrocho fiscal e da injustiça social. Nós vivemos hoje num retorno inflacionário, presidente. Vimos agora uma cesta básica que custa R$ 500, um botijão de gás R$ 100 e um auxílio emergencial R$ 250. E o orçamento não vai tratar mais de auxílio emergencial, porque na PEC colocamos apenas, com voto contrário nosso da oposição, mas apenas R$ 44 bilhões. Diesel, gasolina subindo. O PIB foi de menos 4,1%. E nós vivemos numa pandemia, mas não só essa pandemia justificou a queda do PIB, mas sim a política econômica do governo Bolsonaro e de Paulo Guedes de ajuste fiscal. O momento requer mais verbo para a saúde, mas o orçamento não coloca. Mais verbo para a educação, o orçamento não coloca. Mais presença do Estado, o orçamento retira a presença do Estado em investimento. Ao mesmo tempo, vivemos o desemprego e o caos social. 14 milhões de desempregados no Brasil, 40 milhões na economia informal, sendo obrigados a pegar ônibus lotados e, com isso, fazer com que o vírus viaje, infecte mais pessoas e chegamos, repito, a mais de 300 mil mortos. Nós precisamos de socorrer as pequenas e médias empresas. Precisamos de que o salário e desemprego apareçam agora no orçamento para salvar vidas, para que as pessoas possam ficar em casa e, com isso, contribuir para combater a pandemia. Mas nada disso é previsto no orçamento de Paulo Guedes. Ao invés disso, o que nós temos no orçamento? Um salário mínimo sem ganho real. Nenhum centavo de ganho real no salário mínimo. Isso significa mais arrocho futuro. Como é que eu vou votar no orçamento que não garante um centavo a mais de aumento do salário mínimo no período em que o Brasil precisa recuperar a economia e nós vamos manter arrocho? A saúde, havia uma perda aí de 36 bilhões de reais em relação a 2020. Isso que modificou isso no relatório agora, colocando elas por elas, o que na pandemia é absolutamente nada, ou seja, há um recuo nas verbas de saúde pública em plena pandemia. Como é que eu voto um orçamento desses? As instituições federais estão perdendo um bilhão de reais, perdendo 17% na educação de nível superior. Tem cortes na agricultura familiar e no meio ambiente e já foi dito aqui, calote na previdência. Agora, por outro lado, os militares têm previsão de reajuste, mas os servidores civis nenhum, nem policiais federais, nem polícias civis, nem professores, nem o pessoal da saúde. Como é que eu voto um orçamento desses favoráveis? O Ministério da Defesa tem 22% de todo o investimento do governo, 22% para o Ministério da Defesa, inclusive com submarina atômica. Então, há uma inversão de valores nesse orçamento que nos impossibilita de fazer um acordo. Por isso, a minha opinião é que devemos, nós todos da oposição, votar não a esse orçamento, claramente, para que o povo brasileiro faça uma distinção daquilo que nós queremos construir para frente, um Brasil com investimento, que paralise esse processo de reforma administrativa que está em curso, e paralise, portanto, o ajuste fiscal bolsonarista que liquida com o Estado. E mais do que isso, é preciso paralisar essa privataria que está sendo o Brasil ameaçado com ela. Então, esse orçamento é a contramão do que precisa o Brasil, ele é a cara do fracasso do Paulo Guedes. Eu vou votar não ao orçamento, presidente, e pediria a todos os companheiros da oposição que desse esse voto não com muita clareza, o povo brasileiro saber a diferença entre o que é o governo bolsonarista e o governo que nós precisamos reconstruir para reconstruir o Brasil com todas as forças progressistas neste país e neste parlamento. Muito obrigado.